Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre o assunto que eu fico passada quando eu vejo esse tipo de manchete, né? Youtuber que fez cirurgia para reconstruir e me decide rifar nova virgindade após traição. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Cada um tem as suas escolhas, tem a sua vida, mas esse assunto aqui a gente precisa conversar porque envolve muito a objetificação da mulher, né? Então trata-se de uma youtuber que decidiu reconstruir o seu imen aí para agradar o seu namorado com sua virgindade. Primeiro, isso é meio complicado, acaba sendo uma fetichização, é esta a palavra? Não sei. Da virgindade. Só que a virgindade é uma experiência única. A partir do momento que você a perde, xabau, já foi, acabou. Você pode até construir com a cirurgia o seu imen. Só que a virgindade não é só a questão de imen. Você não pode ter novamente uma virgindade com cirurgia, porque é toda uma experiência sensorial, entendeu? Para mim é uma coisa única. Tipo, você perdeu, você pode até ter a membrana ali através da cirurgia, vai ser uma coisa mais, tecnicamente falando, mais fisiológica, né? Mas a experiência já foi, você já teve, não tem como ser virgem de novo. Não tem como ser virgem de novo, não tem como ser virgem de novo, não tem como ser virgem de novo, ok? Porque é uma experiência, não é só a questão do imen em si. Assim que ela fez a cirurgia, ela descobriu o chifre e aí ela falou, quer saber, vou rifar a minha virgindade. E tem um grupo no Telegram com mais de 15 mil participantes aí interessados. Aí ela vai fazer essa rifa, quem ganhar vai inclusive fazer uma viagem com ela aí para Fernando de Noronha. E ela falou aqui, o motivo dela é óbvio. Meus motivos são muito óbvios. Quero ganhar dinheiro e me divertir. Não é só um sexo, é uma viagem com tudo pago por mim para Fernando de Noronha com todos os meus amigos e amigas. Não é a primeira vez que uma mulher vende a sua virgindade, né? Existem até documentários que falam sobre o assunto. A virgindade, ela é um tabu. Em alguns lugares do mundo, se você não for virgem, você pode até ser morta, né? Tem muitas mulheres, principalmente em países do Oriente Médio, que fazem a cirurgia de reconstrução de imen por uma questão de sobrevivência até. Porque senão elas podem ser mortas na noite de núpcias se o negócio não sangrar. É uma situação catastrófica. Esse assunto dá pano para a manga, né? Dá para falar bastante sobre isso, sobre a questão da objetificação da mulher, sobre a questão da virgindade. O que é virgindade? É só um imen? É a experiência? São os dois? Eu quero saber de vocês de casa. O que você achou desse assunto? Me deixe aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o conhecimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Um clique em você, que você será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, quero ver você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.